Família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, agora vamos conversar com o Rafat Khalifa, ele que tá lá no Egito, ele vai entrar ao vivo nos explicando a importância desse dia tão forte que é o dia 22 de fevereiro, né? Em 22 de fevereiro e 22 de outubro, a estátua do faraó Ramses é iluminada pelo sol, num templo muito especial e o Rafat vai tá falando pra gente agora sobre astronomia egípcia, então vamos aguardar, oi Luciana, beijo, Angela, todos vocês aí, Elaine que tão com a gente, gratidão pela sintonia e vamos lá, né? Nessas energias desse nosso novo ciclo e desse nosso novo tempo. Rafat, cadê você? Você tava aí no começo da oração, aí você sumiu, vamos colocar o Rafat no ar. Os grupos lá no Egito há muitos anos e quem quiser ir pro Egito mesmo, que não seja com a Pax, fala com ele lá, que ele recebe todo mundo, ele fala português fluentemente, é um excelente traducional. E vamos lá, vamos ver, cadê ele? Cadê? Hello Rafat, where are you? Não entendi, porque aqui, ah, ok. Já tá entrando, ó lá, vamos dar boas-vindas ao Rafat, pra que a gente possa estar nos transportando por enquanto até o Egito, né? Enquanto a gente não vai fisicamente, pelo menos a gente se transporta, né? Pra lá. E aí, eu já aceitei, por que que ele não entra exatamente? Eu já cliquei cinco vezes aceitando você no papo, ok. Vamos ver. Anjinhos da Technology, please. O Rafat tá vindo uma mensagem que você não pode participar. Por que será? Você tá sem sinal de internet? Você tá em algum lugar que não pega? Tem que ser do celular, né? Você lembra? Pra poder entrar. Pra dar certo, né? Vamos lá, vamos aguardar aqui. Ah, é. Agora deu certo. Boa. Acho que é a internet, né? Que tá estreita. Ei, Rafat, tudo bem? Oi. Oi, Carmen. Tudo bem? E como você está? Eu tô jóia. Morrei de frio, em pleno verão, God. Tá tudo maluco. Adorei. Obrigada por ter aceito o meu convite. Mandei recado pro Rafat, algum tempo atrás, um pouquinho antes de entrar na live. E ele falou, claro, vamos conversar. Então, como é que tá tudo aí no Egito? Tudo bem? Tudo bem. E graças a Deus, nós estamos agora no inverno. A temperatura é muito fria durante a noite mesmo. Temperatura uns 12, 13, 11. Quer dizer, que é muito frio para um egípcio acostumado à vida do deserto, do calor, né? Mas eu acho que está melhorando pouco a pouco. Chegando no final do mês, a temperatura já é muito boa. Estou muito feliz de estar com você hoje e de estar com as pessoas que estão acompanhando a gente. Estou querendo aproveitar para felicitar a todo mundo, dar os parabéns pelo carnaval. Espero que todo mundo seja muito feliz com as famílias, com os amigos, os colegas de trabalho, os companheiros, os vizinhos. Espero que esses dias sejam uma boa oportunidade para as pessoas terem mais paz entre si. Hoje é um dia muito especial, muito importante no Egito. Ao nível dos monumentos, da minha área de trabalho, da arqueologia e da história, tem um templo muito importante no Egito, que é o templo de Abu Simbel. O templo do faraó Ramses II em Abu Simbel. Um dos monumentos mais importantes, talvez, no mundo. Não estou falando só do Egito. Tem um fenômeno muito importante que acontece nesse dia todo ano, no dia 22 de fevereiro desse ano. Eu vou falar sobre esse fenômeno, e vou falar sobre algumas coisas a mais da astronomia na história do Egito Antigo, que acredito que é um tema muito interessante e muito importante para quem se interessa pelas duas coisas. História, Egito, monumentos ou astronomia. Mas antes disso, também, eu vou esperar as pessoas me darem os parabéns, porque hoje, dia 22 de fevereiro, é o dia internacional dos guias turísticos no mundo. Então, parabéns! Obrigado, muito obrigado! Olha, posso dizer que é um dos melhores guias, ele é egiptólogo, fala português fluentemente, conheço o Rafate desde o ano 2002, 2003, não é isso? Faz tempo, parece outra encarnação, não é? Acho que uns 20 anos... Olha, parabéns, viu? Parabéns! Não, eu fiz 15 grupos com você, aí eu fiquei 15 anos sem pisar no Egito, aí nós fomos em março do ano passado, esse ano eu quero estar ali, se Deus quiser, estou só esperando o senhor chefe, o mestre San Germain, dar as datas. Mas, olha, parabéns pelo seu dia como guia, como egiptólogo, arqueólogo, ele tem uma cultura incrível, gente, você não tem noção. E é legal porque ele explica de uma forma simples e objetiva, né? Então, que Deus te abençoe sempre, viu? Que você tenha muitos turistas, que você faça muitos amigos na tua vida, eternamente, porque você merece, você é super do bem. Muito obrigado, Carmen, obrigado mesmo. Para os guias, os guias somos como profissões muito poucos, em comparação com as outras profissões, advogados, por exemplo, médicos. Mas também temos o nosso dia internacional, né? Bom, então, hoje é um dia muito importante sobre a astronomia no Egito Antigo. Eu quero dizer que a mitologia do Egito Antigo que explica a maioria das coisas da cultura do Egito Antigo, as lendas dos deuses egípcios explicam muito mais do que muitas outras coisas, tipo monumentos, textos e etc. Então, os deuses egípcios que contam muita coisa do que nós temos hoje. A astronomia no Egito Antigo foi muito avançada, de maneira que hoje, hoje em dia, muita coisa que eles descobrem, as ciências modernas de hoje não conseguem explicar como que no Egito Antigo conseguiram fazer essas coisas todas. A pergunta mais difícil que sempre recebo eu, como guia turístico, arqueólogo, durante uma viagem de um turista chegando aqui no Egito é como foram construídas as pirâmides. As pirâmides têm, de alguns blocos, de algumas pedras, algumas que são de 20 e 25 toneladas. Então, é uma das coisas que chama a atenção sempre de qualquer visitante do Egito. Como que construíram, como construíram uma coisa dessa? Como conseguiram carregar um bloco desse a 100 metros de altura ou 140 metros de altura? Então, como isso tem muito mais ainda na área da astronomia? Então, a questão não é só arquitetura e construção. A questão existe em muitas outras áreas e entre essas áreas é a astronomia. Os egípcios da antiguidade deixaram muitos livros. Se chamam livros sagrados. E todos estavam escritos dentro de pirâmides, sarcófagos e túmulos. Então, nós temos os livros. Só que, naquela época, não tínhamos livros como nós em páginas de papel, assim, desse jeito. Eles desenhavam dentro de um túmulo enorme que tem, por exemplo, 80 metros de profundidade, uma parede, e a altura da parede pode chegar a 9, 10 metros de altura. Imagina uma parede assim, dessa dimensão de 80 metros, com altura de quase 10 metros, tudo em hieroglifo. Isso, para nós, nós chamamos isso de um livro. Então, quais são os livros que eles deixaram para a gente? Tem um livro que se chama O Livro dos Textos das Pirâmides. Tem um livro que se chama O Livro dos Sarcófagos. Sim. Está escrito dentro de muitos sarcófagos. Tem um livro que se chama Eniduat. A tradução é Aquilo que existe na Câmara Secreta. A Câmara Escondida. O quarto escondido. Tem um livro que se chama O Livro das Portas. Ou das Entradas. Tem um livro que se chama O Livro das Cavernas. Das Cavernas. O que quero escolher desses livros todos para falar um pouquinho é um livro que se chama O Livro da Vaca Celeste. O Livro da Vaca Celeste. O que é a Vaca Celeste? Os egípcios têm a história do que nós chamamos o que é antes da criação do mundo. O que nós tínhamos no universo antes da construção do universo. O que existia? Na verdade, o mundo não tinha tanta coisa. Existia apenas a Terra, o ser humano, alguns humanos, que moravam junto com alguns deuses. Então, os homens e os deuses moravam todos juntos. Inclusive, Ra, o deus Ra, o deus Sol, Solar, o disco solar, que era para os egípcios o rei de todos os deuses, era o rei dos egípcios. Morava junto com eles. E com a vida deles junto com a humanidade, ele deixava eles tão felizes no mundo. Eles tinham uma vida de paraíso. E o que aconteceu é que ele, quando ficou velho, idoso, aí começou o homem, como o homem sempre foi mal comportado, sempre tem uma parte assim de vícios, então o homem desrespeitou a idade dele. Desrespeitou ele como velho, como idoso. E ele começou a ficar muito triste e chateado por causa disso. Aí o deus MUM, não sei se você lembra quando comentava que o mundo antes da criação do universo, era um mar infinito, sem fim. Então, esse deus MUM é a personificação desse oceano infinito, desse mar sem fim, que é um deus também. Falou para ele, ô deus Ra, você está triste com os homens? Está triste com as pessoas que estão desrespeitando a sua idade? Porque você já está com uma força menor do que antes? Então, o melhor é deixar esses homens que não merecem a sua boa presença com eles, as bênçãos que você pode dar na vida junto com eles, tem que subir e morar lá em cima no seio. Então, ele abandonou o ser humano por causa do vício do ser humano e foi para criar o seio, para a vida. Aí, aí, o que eu quero dizer com isso? Que a história do homem quando já cometeu o erro de Adão, aquela história bíblica, quando ele não obedeceu a Deus e ele e a Eva abandonaram o seio e o paraíso e voltaram para a terra, está acontecendo na cultura do Egito antigo ao contrário. É Deus que está abandonando a terra para castigar a humanidade e foi para o seio. Aí, aí, Deus a criar para o mundo um seio, porque o mundo não tinha seio, tinha só terra naquela época. Aí, começou o egípcio a saber que tem uma ciência que se chama astronomia, para entender o que é astronomia, para entender o que tem de estrelas, para entender muita coisa que existe no universo. Então, os egípcios acreditavam que esse seio tinha a forma de uma vaca e por causa disso que eles chamam a vaca celeste. A vaca celeste que tem quatro patas, como toda vaca no mundo, os egípcios acreditavam que essas quatro patas dessa vaca que é enorme, que é a mãe da humanidade, que é a mãe do universo, que são como colunas para sustentar o seio. Então, na mitologia egípcia, o seio tem essas patas como colunas para o seio não cair de novo, porque Deus já fez esse seio para ficar já em cima. E o que acontece é que da parte de perto da boca dela entra um barco todo dia. Esse barco faz uma caminhada dentro do corpo dela para sair da vaca da vagina dela. Com esse movimento, na verdade, é o movimento do Deus Ra, do Sol. Então, essa é a viagem das horas do dia. Então, ele descobriu que ele fazia essas viagens dentro do corpo dela, significa as horas do dia. Então, nós podemos entender como eles simplificaram, os egípcios simplificaram o pensamento do movimento do disco solar, desde o nascer do sol, na parte de manhã, dentro do corpo do céu, até chegar a sair de novo da vagina dessa vaca. Essas são as horas do dia. Deus mandou um dos filhos dele, que se chama magenta para fazer outro céu terrestre no outro lado do universo. Então, quando é o pôr do sol para nós, esse Deus que fez o outro céu no outro lado do mundo, quando é o pôr do sol para nós, e o sol não existe mais no nosso mundo, quando já é noite para nós, é a madrugada para aquele outro mundo subterrâneo. Então, começa o sol a iluminar o mundo daqueles que partiram do nosso mundo, daqueles que faleceram, e por causa disso, que os egípcios não acreditavam na morte, eles pensavam simplesmente que nós, aqui, quando abandonamos esse mundo, nós vamos para o outro mundo. E então, do mesmo jeito que o sol abandona o nosso mundo, entra em outro mundo, e renasce de novo o dia seguinte. Então, este movimento, eles davam um nome que hoje em dia é mais fácil traduzir assim, a palavra eternidade. Em português é eternidade, Eternidade. Eternity, em inglês, é eternité, em francês, a eternidade. Para os egípcios, não tinham isso de um jeito simples como nós. Para os egípcios, a eternidade tinha um significado bem mais profundo, porque para eles tinham duas palavras que significavam mais ou menos eternidade. Uma eternidade repetitiva, aquela que faz círculos, sabe quando alguns dos estudiosos da história, quando falam que a história se repete, a coisa acontece mais vezes, quase a mesma coisa acontece mais vezes, a história se repete, quando falamos, por exemplo, sobre a criação do universo na mitologia egípcia, que chega à criação do mundo, na história da criação do mundo que Deus criou o mundo em seis dias, na Bíblia. então as histórias se repetem, isso para os egípcios tinha um nome, então a eternidade que tinha esse tipo de círculos que se repetia para os egípcios tinha um nome, eles chamavam Nehej, Nehej. Nehej. E tinha uma eternidade, tinha outra eternidade para eles, que é a eternidade aquela de não ter uma coisa repetida, da coisa que acontece, acontece uma vez única, o acontecimento que se faz, que acontece, não se repete, isso eles chamavam Jej. Então eles tinham duas palavras no idioma deles que significavam a eternidade, mas cada uma tinha um conceito diferente do que a outra. E para nós, nós todos, como humanos, nós vivemos essas duas coisas, nós vamos ter as duas coisas, tanto aqui quanto na outra vida. Então esses são os dois conceitos da eternidade para os egípcios. Falando sobre isso, os egípcios, na verdade, conseguiram entender muito bem o céu, porque é muito relacionado com metodologia, com a religião. E por causa disso eles começaram a estudar o céu, a estudar as estrelas, a estudar os astros. É por causa disso tudo que eles conseguiram chegar a ter calendário perfeito, conseguiram chegar a ter as pirâmides alineadas exatamente com algumas estrelas, que vou falar daqui a pouco, que são as estrelas do Órion, por exemplo. Mas tem uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, que tem um grupo de estrelas, eles davam um nome à coxinha ou à coxa do touro. Os egípcios chamavam assim, o grupo das estrelas da coxa do touro. Que nós chamamos hoje, nós chamamos hoje, chamamos a ursa maior. Ah! Então imagina, a ursa maior, que é um grupo de estrelas, se você pensar bem na forma, que são quatro mais três, que são sete estrelas, esse grupo de estrelas, tem exatamente a forma de uma coxa de um touro, mesmo. Ah, olha isso. É, por causa disso, os egípcios chamaram assim, porque eles nunca davam um nome assim por coincidência. Eles pensavam sempre antes de dar o nome a qualquer coisa. Então eles entenderam muito bem isso, o movimento, entenderam a ursa menor, entenderam o grupo das estrelas do Órion, entenderam onde que fica a estrela polar, e por causa disso que nós, por exemplo, na entrada da pirâmide grande de Cheopsa, a maior pirâmide, quando entra pela porta dessa pirâmide, eles repararam o que? Na entrada, quando passa poucos metros e olhar por fora à noite, encontra exatamente frente à entrada dessa pirâmide, a estrela polar frente à pessoa, como parece um telescópio, a entrada da pirâmide. Então, isso não é coincidência, isso foi feito de propósito, com boa arquitetura, e nós podemos entender com um fenômeno como esse, que os egípcios entendiam bem o mapa do céu, o mapa das estrelas, e que eles tinham muito, muita, muito boa ciência avançada de astronomia. E por causa disso, não sei se você vai lembrar daquelas gravuras tão lindas nos templos egípcios, dos faraós dando as oferendas, para os deuses, de tanta comida, de flores, de árvores, de cerveja, de vinho, cerveja, são os egípcios que inventaram, só para comentar, são os antigos egípcios, são os primeiros que inventaram a cerveja. Davam muitas oferendas, e tudo está gravado nos templos egípcios, milhares de vezes, quase todo templo tem essas oferendas, mas dessas oferendas tem sempre essa coxinha, uma coxa de um touro. Então, eles não davam apenas a carne, essa é a explicação superficial, direta, fácil, mas na verdade, eles desejavam o controle, o mando de todos os deuses nos seios e no universo, quando eles davam o símbolo da ursa maior como oferenda para o deus. Eles não davam uma carne para comer. Claro que o que eles faziam sempre é que eles davam nomes ou imagens de coisas terrestres para as coisas universalistas. Então, coisas do universo para facilitar o entendimento, eles davam nome. Do mesmo jeito, desenhar um deus em forma humana ou em forma de um bicho, de um animal. Quando faziam isso, é só para simbolizar, mas deus não tinha essas imagens. Para eles, deus tinha uma imagem muito maior. Inclusive, deus era deus, não eram tantos deuses, apenas os deuses para o egípcio da antiguidade, eram manifestações de um deus único. Então, a coisa dessa oferenda da coxinha de touro simbolizava isso que tinha a ver com a astronomia. Agora, os egípcios chegaram a entender muito bem o movimento do sol e dos raios do sol de maneira que entenderam aquele templo de Abu Simba. Esse é o nosso encontro de agora com esse templo de Abu Simba. Abu Simba é um templo que está escavado dentro de uma montanha. Estou falando de como foi construído o templo. Então, é coberto, um templo fechado. e tem portal, só para ter uma ideia, as estátuas desse templo na entrada, quatro estátuas de Hanses II na entrada, tem 21 metros de altura. São estátuas muito altas. Mais ou menos como sete andares de algum prédio. Desde essa entrada até as estátuas que estão no fundo desse templo tem 65 metros. Nossa! 65 metros. Só para as pessoas que estão acompanhando a gente agora, só para pensar, imagina um sol entrando por um portal, penetrar uma distância de 65 metros até chegar ao santuário do templo, que é a parte mais sagrada do templo, para iluminar o rosto do faraó Hanses II e faz isso duas vezes em ano. Todo ano acontece isso só dois dias e nunca acontece no resto de todos os dias do ano. Ou seja, o sol ilumina o rosto do faraó só dois dias no ano e o resto do ano nunca passa no rosto do faraó do solo. Para fazer isso, para fazer uma arquitetura como essa, eles não tinham que ter uma arquitetura avançada só. Eles tinham que ter muito conhecimento astronômico. Eles tinham que ter muito entendimento do universo, das estrelas. E por causa disso, que eles já conseguiram fazer isso e escolheram essas duas datas. As duas datas são 22 de fevereiro agora e hoje que é o dia do nascimento do faraó Ramses II. Então, hoje é um dia especial, onde é o aniversário do faraó Ramses II. Fizeram o templo com esse cálculo para entrar a se liberar com ele. O que é isso? Voltando àquilo que eu falava há pouco, quando o sol entra no rosto do faraó Ramses II, não é só uma questão de iluminar a cabeça do faraó. Não é só iluminar a fisionomia dele. Não é essa visão superficial. Estamos falando a chegada de Deus. Porque o sol para eles é Deus. Então, Deus chega todo ano no dia 22 de fevereiro para celebrar o aniversário com o filho dele, Ramses. O filho dele que é o faraó. Em outubro acontece esse fenômeno também no dia 22 de outubro, só que não é o aniversário dessa vez, mas é o dia da coroação, o dia de subir ao trono do universo. Estou falando do trono do universo porque para os egípcios o Egito era o universo. Então, quando alguém governava o Egito, significa que esse faraó, esse rei, governava o mundo todo. Então, os egípcios para fazer uma arquitetura como essa tinham que ter muito conhecimento, tinham que ter muito entendimento das estrelas, do seio, e dessas coisas. Até hoje, em muitos monumentos, em muitos túmulos, quando entra, tem muito desenho que fala sobre as estrelas, sobre os seios, sobre os astros. Inclusive, os deuses egípcios se representam como estrelas. Por exemplo, a estrela de Sírios, sabe? Sírios é a deusa Ísis. Então, Ísis é, na verdade, uma estrela também. Então, os egípcios estavam muito relacionados não só com o território geográfico do vale do rio Nilo, mas estavam bem relacionados com o universo todo. E por causa desse entendimento, eles repararam o movimento das estrelas no seio que se repetia. Lembra quando eu acabei de falar agora a eternidade deles? Um dos dois tipos de eternidade deles que é o círculo. Entre essas coisas, como o Sol faz um desses círculos, do nascer do Sol até o pôr do Sol e depois continua no mundo, no outro mundo subterrâneo e depois volta de novo. Este é um círculo. As estrelas fazem a mesma coisa. Então, eles estudaram essas estrelas e repararam que a localização das estrelas muda. Passa de um lugar para outro no seio. só que chega depois de 365 dias cada estrela a ficar no mesmo lugar de novo. Aí foi o momento que eles entenderam que tem uma coisa que se chama ano e que esse ano tem 365 dias. Foi aí que eles inventaram o calendário deles. Entendi. E como isso tem muitas outras coisas, muitos outros fenômenos, alguns astronômicos e outros são da geografia do Egito. Por exemplo, a inundação do Rio Nilo que todo ano numa certa época, num certo dia, o Nilo cresce, tem cheias do Rio Nilo muito fortes, muito altas. Eles calculavam entre umas cheias e outras e descobriram que são 365. e por isso eles chegaram a dividir muito bem o calendário deles, que hoje nós no Egito consideramos esse calendário como o mais perfeito de todos. Por quê? Porque não precisa fazer um dia a mais cada quatro anos, porque na verdade o calendário egípcio tem 365 e quarto de um dia. Então, eles não têm aquela coisa de ter o mês de fevereiro com um dia a mais cada quatro anos para equilibrar a contagem do calendário, como acontece no calendário gregoriano. E o Egito tem muitos outros calendários, tem vários outros calendários. Mas o que eu quero dizer é que o calendário depende do Sol, depende das estrelas, depende da astronomia. E eles conseguindo chegar a ter um calendário de Sol perfeito aqui, significa que eles tinham uma ciência e um conhecimento de astronomia muito avançado. Eu não sei como andamos de tempo. É. Você pode falar, você quer falar mais ou como é? Você pode falar mais uns cinco minutos, acredito. Eu quero continuar um pouco mais, mas não quero porque cai as vezes. Então vai, é porque na realidade a gente começou cinco e vinte, né? Então você ainda tem quinze minutos. Ah, que bom. Que bom. Muito bom. Agora, das coisas também importantes, como eles faziam a construção dos templos, a orientação dos templos, como onde fazer a entrada no leste, no oeste, como era o eixo da construção do templo, etc. Eles tinham uma deusa que chamava Sishat, que é a deusa das medidas. Eles desenhavam essa deusa nos templos com uma estrela em cima da cabeça. Próxima vez eu levo você para mostrar a deusa Sishat. Legal. Está desenhada em vários templos. É a deusa das medidas. e ela que fazia o desenho dos templos que às vezes o templo mesmo era alineado com certas estrelas também. E tinha a orientação para o leste e o oeste. Eles não faziam assim de uma maneira espontânea, mas faziam estudando isso para calcular a entrada também do sol para esses templos. quando faziam uma parte aberta no teto dos templos é para receber o sol porque eles faziam de propósito para receber o sol nas estátuas dos deuses do templo. As pirâmides egípcias que são muitas pirâmides também eles decidiam o lugar da construção de cada pirâmide por alguma ideia específica como fizeram por exemplo as pirâmides de Cheops Kepler e Mequerinos que são as mais importantes de um total de quase 120 pirâmides que descobriram até hoje 120 pirâmides as mais famosas são essas que estão alineadas exatamente com as estrelas das três marias o grupo de Orion então eles não fizeram isso de propósito eles fizeram isso porque entenderam muito bem como era a situação dessas pirâmides onde estudavam essas coisas todas dentro dos templos egípcios tinha uma parte que funcionava como escola e os sacerdotes eram os professores e conta a história que iam muitos alunos para estudar nos templos egípcios o templo mais famoso de astronomia é o templo da deusa Ator na cidade de Dendara uma cidade que se chama Dendara nesse templo até hoje por exemplo todos os símbolos do judíaco Ares por exemplo Gêmeo Taurinos Tauro todos os símbolos do judíaco estavam desenhados no teto desse templo e também muitos grupos de estrelas e conta a história que foi um centro de estudos de astronomia até que muitos de estrangeiros chegavam no Egito levaram e levaram essa cultura toda para o mundo ocidental então muita coisa que chegou no Brasil por exemplo via os portugueses naquela chegada dos portugueses ao Brasil os espanhóis a outros países na América Latina muito do que eles levaram junto de cultura é coisa dos gregos e os gregos antes disso tudo chegaram no Egito para aprender ou seja muita coisa nos detalhes da cultura no Brasil tem a origem aqui no Egito antigo entre essas coisas muita coisa por exemplo você tem lá deve ter lá na Pax naquela lojinha tão linda na Pax onde tem muito produto tem o tarô egípcio sim tem o tarô egípcio tarô egípcio por que tarô egípcio como que chegou o tarô egípcio até lá até o Brasil porque faz parte importante da cultura da humanidade que passou de um povo para outro e que o mundo todo hoje em dia de uma maneira ou de outra está influenciado um com o outro dessas culturas então no Brasil como em muitos lugares no mundo tem muita influência do Egito antigo espero que com esse pouco tempo espero que você gostou dessa minha apresentação da astronomia do Egito antigo e com certeza em outras oportunidades poderemos ter mais e mais temas para falar sobre a civilização egípcia muito bom adorei Rafati gratidão por você hoje ter topado entrar com a gente em curto espaço de tempo que eu entrei em contato com você justamente porque é o dia em que o sol ilumina lá a cabeça de Ramsés II esse grande faraó e o templo é maravilhoso de Albu Símbio obrigado eu quero que você deixe sua mensagem final para os nossos amigos bom eu queria passar uma mensagem acho que é muito importante e útil para as pessoas que estão acompanhando a gente agora e mesmo as pessoas que vão assistir o vídeo gravado na internet que precisamos todos cuidar da nossa paz interior a paz individual porque eu acredito que o mundo precisa disso precisa antes de nós tentarmos expandir a paz para todas as pessoas à nossa volta e para todos os povos de outros países precisamos cada um de cuidar a paz que está dentro dele dentro do coração de cada um de nós precisamos ter muita paz e acho que ajuda muito nisso rizar as orações acompanhar a oração que você fazia na live há pouco antes de começar essa nossa live de agora e eu adorei e eu acho que cada um de nós pode rizar na religião dele não importa que tipo de religião cada um pode rizar como quiser mas nós precisamos cada um ter paz com si mesmo e depois disso porque isso vai ajudar muito a levar a paz para todas as pessoas à volta de novo então essa é a minha mensagem muito bom e vocês que estão nos assistindo agora ao vivo e quem vai assistir depois quem quiser ir ao Egito entre em contato com o Rafat arroba Rafat Califa olha lá entra no Instagram manda mensagem para ele que ele te responde ele recebe as pessoas as famílias os amigos é um excelente profissional e nós somos parceiros aqui há tanto tempo e foi ótimo te rever e trabalhar com você de novo ano passado e quero estar aí de volta se Deus quiser esse ano com mais um grupo da paz tá bom? Sempre bem-vinda eu vou esperar você decidir as datas e tal e fazer um programa maravilhoso para mostrar muita coisa linda aqui no Egito próxima vez eu quero no roteiro ter Monte Sinai para você e Mar Vermelho que na outra viagem na última viagem era pouco dia senão eu dei o tempo para ver com certeza adoro o Mar Vermelho e o Monte Sinai com certeza eu quero fazer obrigada viu Rafat tudo de maravilhoso para você bom trabalho aí e a gente vai se falando tá bom? muito obrigado mais uma vez feliz carnaval para você para sua família para toda a família para todas as pessoas que estão assistindo e espero toda a felicidade para todo o mundo eu amo todos vocês obrigada Rafat beijo gratidão namastê família Pax